Então, velho, um dos estilos que tá viralizando muito em 2020 é basicamente o estilo No Melody, tá ligado? E tipo, mano, muita gente acha, muita gente acha, o que fazer No Melody? O que quer dizer No Melody, rapaziada? É uma música sem melodia, por isso que é No Melody. Não existe No Melody com melodia, tá ligado? Tipo, o que você tá fazendo aí é um beat minimalista, mas não existe No Melody com melodia, tá ligado? Melodia, eu digo, tipo, bota um violão em cima ou um pianinho, isso não é No Melody, tá ligado? Isso é um beat minimalista. Muita gente acha que fazer No Melody, especificando mais ainda, muita gente acha que fazer No Melody é fácil e rápido, tá ligado? Mano, de fato, pra quem tem prática, com certeza, mais easy, tá ligado? É mais fácil fazer um No Melody se você tem uma prática, se você já for um produtor que faz isso normalmente, mano. Mas você que produz aí melodia, mano, eu te desafio a fazer um No Melody bom, tá ligado? Um No Melody foda, assim. Mano, você vai quebrar muito a cabeça, tá ligado? Ou por quê, mano? Porque, tipo, muitas das pessoas, mano, estão acostumadas a colocar elementos e ficar usando de artifíciozinhos pra meio que tornar aquele beat interessante, já falar mais fácil, etc. E quando você só tem percussão em grave, meu irmão, você tem que ser muito bom, tá ligado? Pra aquele beat ficar bom. Não adianta nada você fazer um bagulho ruim e dizer, ah, isso aqui é um No Melody. Beleza, mas tá ruim, tá ligado? Por mais que tenha um menos poucos elementos, mano, você pode até achar, mas você tá acostumado tanto a colocar tantas coisas, mano, que quando você se depara com dois elementos, você vai achar, porra, mano, é tão difícil equilibrar esses elementos aqui, tipo, é tão difícil fazer isso com que isso fique incrível. E é realmente isso que vai te deixar muito bem, tá ligado? Muito bom em fazer qualquer coisa, tanto melodia, tanto No Melody. Faça o melhor que você puder, mano, com o que você tiver. E, tipo, mano, sempre tente focar em fazer com que poucas coisas se tornem muito mais aparentes do que um monte de coisa que, na verdade, nem fica da hora, tá ligado? E, tipo, mano, sempre tente focar em fazer com que poucas coisas se tornem muito mais aparentes do que um monte de coisa que, na verdade, nem fica da hora, tá ligado?